Quem que, quem que sacou na ilha Líbia, a sombra se quer naquem Sai o músculo duro e o músculo rolo e dorou Quem que, quem que sacou na ilha Líbia, a sombra se quer naquem Sai o músculo duro e o músculo rolo e dorou Quem que, quem que sacou Quem que, quem que sacou na ilha Líbia, a sombra se quer naquem Sai o músculo duro e o músculo rolo Quem que, quem que sacou na ilha Líbia Quem que, quem que sacou na ilha Líbia Quem que, quem que sacou na ilha Líbia, a sombra se quer na ilha Líbia Sai o músculo duro e o músculo rolo e dorou Quem que, quem que sacou na ilha Líbia, a sombra se quer na ilha Líbia Quem que, quem que sacou na ilha Líbia, a sombra se quer na ilha Líbia